Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente um vazio Levante e quando lhe Enfim de a porta era você Quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você rodar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Quero mandar uma alusão pra paz Jantar com os cais A paz da chama no piseiro Que abraça esse vaqueiro aqui Contei estrelas na cela O Rio Maio só nasceu Esperando por você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor E você voltou Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amado você Só você Entre amor Um abraço pra minha galera De Santa Cruz da Venerada A Flávia, a Flávia, a Floresta Tamo junto e misturado A Flávia, a Flávia